Ele foi traído pelo sócio, cedeu a mulher e ainda foi parar na prisão. Você é um imundo, Beret. Tirou quatro anos da minha vida. Agora está em liberdade, armando um plano para dar a volta por cima. A única maneira de provar a minha inocência é você me ajudar a roubar uma grande soma em dinheiro. A Corrida da Vingança. Eu vou pegar você. Filme inédito com Burst Brosnan, neste sábado em Super.